Os benefícios da kombucha para a saúde ainda não são muito conhecidos pela ciência. A maior parte das publicações científicas sobre o kombucha é resultado de estudos de caso, sendo que a maioria deles aponta, na verdade, para os efeitos tóxicos dessa bebida. Kombucha faz mal? Kombucha faz bem ou faz mal? Todo mundo devia tomar kombucha ao longo da vida? Hoje eu vou te contar sobre essa bebida que passou a ser consumida por muitos brasileiros nos últimos anos. Introdução. Você já deve ter ouvido falar de kombucha, né? Pronuncia-se kombucha. A bebida fermentada tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil e a produção de kombucha no país aumentou 50% entre 2018 e 2019. Tem bichinhos andando em cima de mim. Só em 2019 foram produzidos 900 mil litros de kombucha, de acordo com a Associação Brasileira de Kombucha, o Kombucha. Diante desse aumento expressivo de produção e consumo, é natural surgirem dúvidas sobre os benefícios da kombucha. Se você quiser, bota nos comentários como é que você pronuncia kombucha ou kombucha. Obrigado. É muito comum que as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável se perguntem se kombucha faz mal. No artigo de hoje eu vou esclarecer essa dúvida e te contar qual é a perspectiva ayurvédica sobre o kombucha. Ou a kombucha. Desculpa, gente, eu não falo japonês. O que é kombucha? Para começar, vamos entender o significado da palavra, que pode ser dividida em duas. Kombu e ocha. Ambas de origem japonesa, né? Kombucha nada mais é do que um chá fermentado de kelp, que era uma alga marinha que era feito lá tradicionalmente na China e no Japão. Hoje em dia, o que se encontra no mercado com o nome de kombucha, principalmente no Brasil, mas também no mundo, não é mais aquele chá do passado feito especialmente com aquela alga específica fermentada. A kombucha popularizada nos tempos atuais é basicamente o chá verde, a camélia sinensis, fermentado. E a partir de uma cultura de leveduras e bactérias. Eu digo basicamente porque é muito comum você adicionar outros ingredientes a essa mistura. Como, por exemplo, gengibre, frutas vermelhas, tem kombucha de vários sabores diferentes hoje em dia no mercado. Resumindo, a kombucha de hoje não é mais uma bebida feita como um produto específico como antigamente. Essa é a primeira dificuldade que eu encontro para te afirmar se a kombucha faz bem ou se ela faz mal. Afinal, de que bebida que eu estou falando aqui? Quando eu falo kombucha, eu posso estar pensando em uma coisa, você está pensando em outra. O que a medicina moderna fala sobre o kombucha? Os benefícios da kombucha para a saúde ainda não são muito conhecidos pela ciência. A maior parte das publicações científicas sobre o kombucha é resultado de estudos de caso, sendo que a maioria deles aponta, na verdade, para os efeitos tóxicos dessa bebida. Problemas hepáticos, intoxicação sistêmica, acidose metabólica, são alguns dos perigos do kombucha que são alertados e que já foram observados após o seu consumo. Segundo uma pesquisa conduzida por Ernst e publicada em 2003 na Complementary Medicine Research, os benefícios indeterminados e não comprovados do consumo de kombucha não compensam o risco que a bebida oferece. Mas qual é a visão do Ayurveda sobre a kombucha? Do ponto de vista ayurvédico, para entender os efeitos de qualquer substância sobre o corpo, incluindo a kombucha, a primeira propriedade que a gente deve considerar é o sabor. Em todo fermentado, predomina o sabor azedo, amla, a gente fala em sânscrito, né? Esse sabor, por si só, já é responsável por alguns efeitos específicos. Lembra da acidose metabólica, né? Apontada lá pela ciência moderna como um dos efeitos do kombucha? Então, pela perspectiva ayurvédica, a relação entre acidez, né? Sabor azedo, não é novidade. Além do sabor, a forma como uma substância é processada também interfere nas suas propriedades. Sem falar, é claro, que a adição de outros ingredientes ao preparo também muda os efeitos produzidos pela substância resultante. Se adicionar gengibre, você vai ter ali também o efeito do gengibre, né? A kombucha também mexe no equilíbrio dos doshas, né? Vata, pita e kapha. Lembra dos doshas? Então, ela tem o potencial de diminuir o vata devido ao sabor azedo e, ao mesmo tempo, aumentar o pita e aumentar o kapha dosha. Na prática, isso significa que a kombucha pode agravar certos problemas de saúde dependendo do seu estado de equilíbrio específico, equilíbrio e desequilíbrio, diga-se de passagem, dos doshas, né? Dessa pessoa que está tomando. Pode ser bom para algumas pessoas, pode ser ruim para outras. Todo mundo deveria tomar bebidas fermentadas? Antes de afirmar se kombucha faz mal ou então se faz bem, é preciso você conhecer quem é a pessoa que está tomando a bebida. Isso é. Qual é o estado de saúde daquele ser humano? Qual é o equilíbrio dos doshas, na versão do Ayurveda? Daquele corpo, de maneira geral, pessoas com problemas de kapha e de pita deveriam ter cuidado ao consumir o kombucha. Como eu disse, o sabor azedo tende a agravar esses doshas. Na prática, isso significa que a pessoa pode sentir alterações digestivas, desconforto abdominal e até refluxo. Na verdade, não é só o kombucha. Quase todas as bebidas fermentadas podem atrapalhar, inclusive, a digestão. Podem levar a um acúmulo de ama, alimentos que foram indevidamente digeridos, né? Comumente a gente chama ama de toxinas. No corpo, esse ama, que é uma palavra em sânscrito, acumulado, ele acaba agravando também o vata, né? De forma secundária. Ele acaba bloqueando o caminho do vata e agravando o vata. E com isso, você pode ter outros problemas de saúde, inclusive, um pouco mais complexos. Eu também aproveito para chamar atenção para o hábito de consumir a mesma substância diariamente, sem uma observação cuidadosa do seu corpo. Esses hábitos, né? Realizados de forma automatizada, podem não estar alinhados com as necessidades reais do seu corpo. Isso não é verdade só para kombucha, mas também para qualquer substância, né? Desde o café até o brócolis. Se você come a mesma coisa todo dia, isso pode... você vai mudar e isso pode gerar problema para a sua saúde, né? O fato é que uma pequena dose de uma bebida fermentada pode ser até usada de forma medicinal ou pode não trazer nenhum impacto importante para a sua saúde. Mas imagina alguém que toma kombucha de manhã, kefir à tarde, vinho à noite. E esse excesso de fermentados pode acabar afetando a saúde e a digestão desse indivíduo. Conclusão. Afinal, kombucha faz mal. Eu prefiro, quando a gente está falando de fermentado, sempre recomendar cautela. Se você for consumir, que seja em pouca quantidade e sempre observando a sua digestão e observando o seu corpo. Afinal, o kombucha não é uma substância indispensável para a vida humana, né? Não existe nenhum problema de saúde causado por ausência ou deficiência dessa bebida. Se uma pessoa apresenta determinado problema de saúde, é preciso entender a causa desse desequilíbrio em primeiro lugar. A causa do desequilíbrio em primeiro lugar. Infelizmente, não tem uma bebida mágica ou elixir da vida eterna capaz de curar todos os males da vida de todos os seres humanos. É importante ter contato com o sabor azedo, mas normalmente substâncias com esse sabor devem ser consumidas em pequenas quantidades. No caso da kombucha, vê como você se sente depois de consumir. Isso que vai te ajudar a decidir se você mantém o consumo ou se você para. Eu, por exemplo, não me sinto muito bem quando eu tomo kombucha. Eu noto que ela dá uma atrapalhada de leve, ela me deixa com uma digestão meio esquisita. Mas isso não significa que a mesma coisa vai ser verdade para você. Eu espero que esses esclarecimentos tenham contribuído não apenas para você entender a kombucha, se ela faz mal ou se ela faz bem, mas também para compreender que nada deve ser usado todo dia por todo mundo. A saúde é um equilíbrio dinâmico e a gente tem que estar sempre atento a ela e sempre buscar maneiras de preservar a nossa saúde. Esse vídeo aqui foi baseado num projeto 0800 que eu falei sobre esse assunto do kombucha. Então fica o convite, se você quiser analisar mais profundamente, você pode buscar esse 0800 no YouTube. O 0800 é um projeto que eu faço todo dia, de segunda a sexta, principalmente no Instagram do Vida Veda. Um abraço, lembre-se sempre, saúde e liberdade. Muito obrigado por você ter assistido esse nosso vídeo. Eu faço esse conteúdo com todo carinho e eu espero que ele possa servir para melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente produz um monte, uma tonelada de conteúdo para você, sai conteúdo novo quase todo dia. Se você tem interesse nesse vídeo que acabou de acabar, quem sabe esse aqui também não é uma boa para você. Clica aqui e assiste, ou então se inscreve no canal. Não estou com pressa não, eu te espero. Aqui ó. Já viu? Então, o que é esse aqui?